gravar um vídeo aqui eu vi uma ideia na casa de um amigo meu e eu gostei da ideia vou gravar um vídeo aqui vou copiar a ideia dele fazer um rodo é o dele ele fez com um bujão daqueles botijão grande que chama de bambona de 200 litros um rodo bastante grande para juntar strung e eu lembrei que tem uns balde velho aqui que eu tenho cortado para juntar para colocar água para as cabras aí eu vou fazer com esse aqui menor do que o dele mas a quantidade de strung que eu tenho é pouco para juntar de esteco esse aqui vai servir muito bem eu vou com a faca seria bom serrota uma serra cortar aqui cortar essa parte aqui também aqui é o buraco da tampa esse aqui é o buraco que tem a tampa é onde eu vou encaixar o cabo do rodo e essa parte aqui é o corpo do rodo que vai servir para juntar o strung então eu vou cortar essa parte aqui vou cortar esse aqui e quando eu colocar o cabo aí eu volto mostrando como é que ficou o vídeo como é que ficou depois de feito já com o cabo já pronto o pessoal já tá com o cabo o cabo é mesmo já mesmo a forma de se encabar uma enxada o cabo fica um pouco folgado a gente tem a fenda do cabo coloquei um cabo um pouco inclinado que é para dar apoio falta só encaixar aqui a fenda aqui no meio do cabo que é o aperto para ficar apertado aqui não ficar saindo e pronto da mesma forma que se cabo inchada está pronto aí o rodo um rodo aí o material reciclado para juntar strung com o movimento e aí e aí e aí e aí Obrigado.